oi oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio nosso desafio das quatro irmãs imortais aqui nosso canal delícia gamer gente aqui é um dia seguinte do episódio passado tá vai dar seis horas da manhã e gente por conta própria nossa arani veio praticar mixologia tá saindo muito bem gente vejam aqui ó seis quem acordou agora também foi a iris e que a iris vai fazer iris vamos ver acho que é trolar no fórum que ultimamente ela tá assim a navegar na internet deixa eu ver se ela tá bem tá bem então em vez de navegar na internet meu bem faz outra coisa vai escrever continua esse livro gente parece que ela não quer terminar esse livro vai continuar quem acordou aqui também foi a flora acabou de acordar e ainda tá um pouquinho péssima flora então vai tomar uma duchinha bem rápida isso mesmo acordou também um brint aqui que vai tomar um café gente serão os últimos momentos de brint aqui porque deixa eu mostrar para vocês né não posso garantir que serão os outros momentos porém olhem aqui quem está com bolinho para fora vejam aqui a nossa jasmine e gente eu arrumei tudo aqui ó deixa eu mostrar para vocês coloquei as flores em lugares específicos melhorei aqui eu disse a vocês no episódio passado que ia colocar as plantinhas vaca aqui para cima coloquei aqui eu deixar só um cemitério ó aqui a covinha do nosso alica tá coloquei até umas flores aqui para simbolizar que ele se foi e o nosso brint veio aqui chorou mais cinquenta vezes já gente não se mal ele sabe que ele é o próximo então aqui que eu fiz aumentei essa parte para o lado de cá tranquei a porta que ninguém vem para cá tá bom nem a nossa flora vai vir aqui por enquanto porque a jasmine está aqui com a florzinha com a florzinha com bolinho lado de fora vou colocar aqui e eu dei aquela organizada aqui gente vejam foi só eu mudar jardineiras de lugar que as plantinhas apareceram gente olha que legal e hoje também o que eu quero fazer eu quero ir com a flora lá para a gente ver se a gente consegue é pegar a corte da boca de dragão porque aqui já está nossa planta de lírio já está grandinha né e aí a gente coloca aqui para germinar não para enxertar né com a boca de dragão e aí vamos ver que flor que dá se dá lírio boca de dragão né ou se dá orquídea depois a gente vai enxertar aqui com o nosso lírio que também tá com nosso e não com a nossa romanzeira que já tá grandinha também que pode dar romã né pode dar orquídea ou pode dar flor da morte é uma coisa assim gente eu quero já iniciar esse episódio gente trazendo o brindes aqui tá sinto muito senhor brindes mas você só vai comer isso aí depois vai pra lá e hoje vamos crescer também a nossa ágata tá bom gente ágata tá como recém-nascida aqui ainda vamos crescer ela deixar a grandinha tá fazer ela se transformar aí em uma bebezinha super doce super fofa vem aqui mulher olha ela precisa trocar a fralda e ela chora bastante 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 mesmo eu coloquei o brindes para ir até lá mas eu acho que eu vou trazer ele para cá gente é não não é só para ele vir ver a bebê aqui né e a arane tá aqui gente super apaixonada paqueradora na verdade não é apaixonada tá paqueradora tá até com rostinho aí ó tá que é o bebê novo nenhum momento na vida de um sim eu tô feliz tá bom minha filha você não gosta de crianças como assim faltar ao trabalho sim falando em faltar ao trabalho eu me dei conta agora de que o brindes tem um trabalho então vamos sair desse trabalho aí brindes vamos largar este trabalho sair do trabalho é porque assim gente pessoal não vai sentir falta dele como ele pediu para sair do trabalho ninguém vai sentir falta dele quando ele deixar este local aqui né deixar o nosso mundo sair sim vai brindes vamos aqui ó troca a fralda vem para cá mulher deixa deixa o brindes ver seu filho aí que ele já vai partir dessa para pior vai vamos lá dar os últimos carinhos para sua filha na verdade deve só dar ideia ai meu deus isso dá beijinho oh meu deus tadinho atinge o habilidade de criação e educação ai que dó o brindes já tá aqui gente chegou o momento da gente ver se brindes vai se sair bem ou não quer dizer vai partir dessa ou não vamos comer bolo provavelmente não dificilmente eles morrem assim de primeira vamos ver mais que jasmini não foi com a cara dele né gente vamos lá ele ainda tá com fome veremos por favor engula ele engoliu gente não vai vomitar ah não por que que você fez isso é só numa outra oportunidade agora é infelizmente uma outra oportunidade não tem o que fazer fazer o que né ele agora que se vire aí bom gente que eu vou fazer agora deixa eu ver como que flora tá deixa eu ver se flora tá bem porque se flora tiver bem a gente já pode ir lá para clareira silveta silvana né eu falo silvestre mas é clareira silvana para a gente colocar ela para comer lá é para comer não para pegar lá tá bem sim ó para pegar lá o corte de boca de dragão vamos lá já viajar com ela quando a gente voltar então aí a gente cresce a nossa ágata tá bom vamos sozinhas e aí quando a gente chegar a gente cresce essa coisa mais fofa de mamãe bora lá chegamos aqui com ela ela tá meio tensa né e aqui está nossa árvore secreta irá nos levar para clareira silvana né ela não precisa mais ficar explorando jogando água nem nada porque a árvore já foi com a cara dela e já abriu para ela da última vez então será aqui e ela irá vai lá sua linda galera tomara que a gente consiga o corte de boca de dragão a gente já iniciar aí a nossa as a nossas ou a nossa flor da morte vamos lá e aqui chegamos amores com a nossa tensa e brava flora gente vamos ver por aqui onde que fica o corte de boca de dragão para a gente está de boa aqui olha aqui temos que que isso aqui tem um angelicão eu posso pegar corte de um angelicão vou pegar corte de um angelicão aqui temos morango pegar corte pereira vou pegar corte também a de gente onde que fica boca de dragão isso aqui é o que serigira tá pequena serigira isso aqui é o que planta de cogumelos ainda tá florescendo aqui gente boca de dragão vou pegar corte de boca de dragão cadê por que que ela tá tensa assim gente não fica tensa não mulher vamos lá vamos pegar corte de boca de dragão e a gente consegue fazer lá orquídea olá direitos autorais gente já estamos ganhando dinheiro aqui ó ela vai desenvolver a habilidade de escrita aqui vai desenvolver a habilidade de cozinha pegou corte dá para pegar mais pega mais corte vamos desenvolver a habilidade de carisma esse aqui vai cuidar de si próprio e esse aqui ele não tá na escola ele não tá na escola tem que ir para a escola para ele ficar bem e eu vou ter que voltar rapidinho para casa porque gente o nosso o nosso lado não tá querendo ir para escola vejamos gente é que é o que o angelicão o angelicão eu não preciso aqui boca de dragão vou pegar mais um corte de boca de dragão gente quando pega muito assim estraga será isso sei lá eu ai que bom gente tá tudo de boa aqui tampa nula vou pegar corte porque a gente vende né depois a gente vende eu acho que é só né gente acho que dá para a gente ir para casa isso que temos que crescer a agata hoje então vamos menina vamos para casa já pegamos o corte de boca de dragão então já podemos iniciar aí dá início a nossa flor da morte gente chegamos a nossa flora continua tensa porém minha preocupação maior aqui mesmo é o adrian gente o adrian querido vai para a escola que que você tá fazendo aqui é para você ir para a escola querido que roupa é essa jesus amado que o menino vai para a escola ah tá sei que estava só de cuequinha é flora vamos lá flora não vamos perder muito tempo gente porque vocês sabem que a série é essa sériezinha vou vir aqui ó o desafio na verdade quatro irmãs imortais ele é bem demoradinho né então bom o que temos que fazer agora gente eu vou mudar só é essa jardineira de lado porque senão vai ficar meio difícil para flora poder colocar aqui e enxertar na verdade é cadê assim fica mais fácil vai ficar difícil dela enxertar o boca de dragão que é o que ela vai ter e fazer aqui agora né deixa eu ver cadê deixa eu ver esperar ela chegar aqui será cadê ela lá vem ela agora ficou melhorzinha tá não tá mais tão tensa ficou até feliz ai que bom é isso vai para a escola adrian você não é doido vou até clicar aqui ó e você vai cadê fazer amizade não estudar duro colocar ele para estudar duro ele tá muito teimoso hein vamos lá gente aqui ó enxertar cadê onde que está vamos ver aham cortado aqui boca de dragão temos três então ele vai lá vai enxertar aquela e vai enxertar essa aqui também com um corte de boca de dragão ai vocês vão ver que vai se transformar em uma em uma planta dividida ah não tem mais boca de dragão ela enxertou tudo em um só foi isso é foi isso que ela fez gente ela pegou os três cortes de boca de dragão caraca enxertou só nenhuma mas não tem problema não tá eu acho que cadê para aí deixa eu ver o negócio eu acho que já é o suficiente tá bom é eu acho que só esse aqui já é o suficiente olhem só se transformou em uma planta dividida que pode dar tanto lírio quanto orquídea e quanto boca de dragão dando orquídea que é o que a gente quer ai a gente vai aqui enxertar com romanzeira e pode dar roman pode dar orquídea e pode dar a flor da morte entenderam então estamos quase lá meus amores quase lá e ela vai vir aqui deixa eu ver ela pode vender tudo vou colocar para vender tudo olha as plantinhas tá vendo bug das plantas gente cresce não cresce ai gente cadê deixa eu ver mais pegar a corte não conversar com planta aqui deixa eu ver o que ela pode fazer com essa daqui evoluir vamos evoluir evoluir temos muita coisa aqui também no inventário dela que depois eu vou vender tudo evoluir 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 e evoluir vem aqui mulher ó tá perigosa vai aplicar tratamento contra ácaros e vai cuidar aqui dos nossos insetinhos ali tá bom depois veremos o que ele está fazendo tá Lara Lara tá aqui vou pedir para a Lara gente vir aqui vamos crescer a nossa fofucha Lara vir cá tá provavelmente gente tá esse bug aqui devido a um molde que eu coloquei para eles não ficarem parados e não é o que está acontecendo não é então vamos aqui vamos envelhecer mas envelhecer e porque que eu trouxe o nosso brentes para ver o envelhecimento de sua filha porque ele vai partir em breve né gente vai partir em breve e a mãe não gosta muito de criança bom Agatha cresceu como nada né nos atrapalha aqui não fala nada no desafio né como nada como nas regras do desafio não fala nada em relação a traço uma porque né criança ele só tem que transformar mesmo em jovem e adulto educar transformar em jovem e adulto e mandar para casa do pai que se foi né então eu vou clicar aqui três vezes vamos ver o que que sai saiu independente olha que sorte e gente ele é tão apegadinha a a nossa Lara e vejam isso gente até de azulzinha nossa fofinha ficou mas também eu vou modificar ela no próximo episódio tá bom amores só no próximo episódio Flora cadê você Flora tá aqui ainda cuidando do jardim agora a gente vamos rezar para o mais rápido possível a nossa dengosa né colocar o bolinho para fora agora que ela já tá para colocar o bolinho para fora eu vou destrancar essa porta aqui ó gente destrancar e vou colocar aquela para ordenhar vamos ver o que que vai sair dali vamos ver o que que vai sair daí você já cuidou aqui é besouros né gente é besouros vamos ver destranquei ali para ela mas eu tranco porque eu não quero que ela fique cuidando aqui da planta vaca o que que será que ela vai pegar a essência do que gente veremos o que que é a essência que ela pegou não sei vem para cá mulher vir cá e aí vou trancar a porta olha lá ela pegou essência de desconforto ela pode dar desconforto para para todos ela pode dar depois desconforto para o nosso o nosso brentes quando o brentes for falecer o brentes brincando de boneca porque é vergonha na sua cara brentes até você brincar com a sua filha ela tá furiosa porque tá quer quebrar a quebrada ali e quem vai consertar lara depois e olha gente que fofinha é fofinho não é e você pode sair daí viu brentes pode sair daí e olha só estão ligando para o brentes é o bright sei lá quero aprender algo novo hoje yoga não estou ocupado vem aqui ó quero transportar aqui e depois a lara nossa é a lara pode trazer depois a a nossa bebezinha ágata para brincar aqui que é uma fofura né gente digam para mim se lara não é uma fofura ela é lindinha ela parece com a iris gente parece é bem parecidinha então amores no próximo episódio vocês verão a nossa ágata modificada aqui tá amores e vamos dar continuidade aqui aos episódios do nosso desafio das quatro irmãs imortais é isso amores espero muito que vocês tenham gostado não deixe deixar seu like compartilhar se inscrever no canal se você é seu novo por aqui se você assistiu esse vídeo até aqui amores deixem para mim é coraçãozinho vermelho para eu saber que vocês chegaram até aqui até o final tá bom muito obrigada a todos vocês até o próximo vídeo que linda um super beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto